Os homens, para mim, na minha opinião, são uns idiotas. Acho que os homens são um bocado básicos. São muito básicos. Ele e o meu amigo Francisco e eu estávamos a tentar adivinhar os vossos nomes. Divertido. Não nos sustentam. Não nos fazem companhia. Tu não acreditas no número à primeira vista? Sim. Claro que acredito. E no Pai Natal também. Bom dia, resmungona. Se não é verdade, este cajo não desiste. Eu gosto do teu profite. É aquele homem que passa no rito e diz Eu quero aquele homem, aquele homem é lindo, eu quero aquele homem. Ele e o Pai Natal a fazer-me ciúmes com a Luísa. Já viste? Tu não testavas nas tintas para ele? Estão completamente nas tintas, mas... Ah, esses médicos são tramados. Sei lá. Domingo 25 de janeiro, às 21h30, no TV1 HD.